Parará, parará, MZTT e o gato preto MZTT e o gato preto Nem diria hein, Maquimoto, tamo junto, é nóis Gato preto soca da iPhone pra ver o que ela tá fazendo Postou uma foto no feed e disse que hoje tá podendo Mas eu já sei da tua fama, tu quer enganar bandido Vou fazer um vídeo seu e explana pros amigos Tô tentando soca da iPhone pra ver o que ela tá fazendo Postou uma foto no feed e disse que hoje tá podendo Mas eu já sei da tua fama, tu quer enganar bandido Vou fazer um vídeo seu e explana pros amigos Mas é que ela já fez a bosta, tá de boa Já tá registrada, ela chupando a minha banda Mas é que ela já fez a bosta, tá de boa Já tá registrada, ela chupando a noite toda Mas é que ela já fez a bosta, tá de boa Já tá registrada, ela chupando a minha banda Mas é que ela já fez a bosta, tá de boa Já tá registrada, ela chupando a minha banda Itabuna C10, estourou mais um Tô tentando soca da iPhone pra ver o que ela tá fazendo Postou uma foto no feed e disse que hoje tá podendo Mas eu já sei da tua fama, tu quer enganar bandido Vou fazer um vídeo seu e explana pros amigos Tô tentando soca da iPhone pra ver o que ela tá fazendo Postou uma foto no feed e disse que hoje tá podendo Mas eu já sei da tua fama, tu quer enganar bandido Vou fazer um vídeo seu e explana pros amigos Mas é que ela já fez a bosta, tá de boa Já tá registrada, ela chupando a minha banda Mas é que ela já fez a bosta, tá de boa Já tá registrada, ela senta Mas é que ela já fez a pôr, tá de boa, já tá registrada, ela chupando a minha Mas é que ela já fez a pôr, tá de boa, já tá registrada, ela acertando a noite toda a farinha Eita, peraí que minha boca tá cheia de cusco, que ruim Agora a gente é certo, cedei, moleque cedei, moleque cedei MCT, em lugar do preto, MCT, em lugar do preto Peraí, bugi do cavalo Pô, que solo é esse, hein? Diferente não, amoresta Oh, dançando em pô-pô-pô, mas dia aqui em cedei Jessi em cedei, tamo junto e misturado Calma aí, maquimora, calma aí, maquimora Ei, novinha, hoje tu vai sentar pra todo mundo Tu se apaixonou na pegada dos vagabundos Ei, novinha, hoje tu vai sentar pra todo mundo Tu se apaixonou na pegada dos vagabundos A mãe dela avisou, mas ela não quer escutar A mãe dela avisou, mas ela não quer escutar Vagabundo vai te machucar Vagabundo vai te machucar Tama maconha, costas de vergonha Vagabundo vai te machucar Tama maconha, costas de vergonha Vagabundo vai te machucar Datama maconha, costas de vergonha Vagabundo vai te machucar É um empreingário, hein? Oh, saulinha diferente da amoresta Vora Jordão Guimarães, torro, papai Torro? É nóis Vamos juntos, meu parceiro do revestimento Alô, tutu, cês, alô, global, forte Itavuna, cês, estourou mais um Ei, novinha, hoje tu vai sentar pra todo mundo Tu se apaixona na pegada dos vagabundos Ei, novinha, hoje tu vai sentar pra todo mundo Tu se apaixona na pegada dos vagabundos A mãe dela avisou, mas ela não quer escutar A mãe dela avisou, mas ela não quer escutar Vagabundo vai te machucar Vagabundo vai te machucar Dá uma maconha, passar sem vergonha Pra toda semana não poder escutar Vagabundo vai te machucar Dá uma maconha, passar sem vergonha Pra toda semana não poder escutar Vagabundo vai te machucar Dá uma maconha, passar sem vergonha Pra toda semana não poder escutar Alô, brincado, tamo junto Grupo global, apostas esportivas Tamo junto e misturado, tem que respeitar, junto Alô WM Turismo, meu parceiro DP do Paredão O rei de carneira assado, tem que respeitá-lo Jampo é mil graus, Campinha é mil graus E Liana Rivei, tamo junto Alô Acevo News, DP do Paredão Passando em pouco pouco Eita moresta, ó Calma aí Maquimota, calma aí Maquimota Ela botou na quebrada, veio toda desconfiada Essa novinha, ela é louca, ela é doida, é safada Ela botou na quebrada, veio toda desconfiada Essa novinha, ela é louca, ela é doida, é safada Calma aí quebrada, carburando, só vendo ela sentar Sequência de vapor na tia que ela não vai aguentar Tu pode dizer que eu vou te achar e eu vou te empurrar Que eu vou te empurrar e eu vou te empurrar Que eu vou te empurrar Tô de quebrada, carburando, só vendo ela sentar Sequência de vapor na tia que ela não vai aguentar Tu pode dizer que eu vou te achar e eu vou te empurrar Que eu vou te empurrar e eu vou te empurrar Ei, devagar, ele me empurrou mesmo, isso faz que eu caio da escada aqui agora Itabuna, cedeis, estourou mais um Era botou na quebrada, veio toda desconfiada Essa novinha, ela é louca, ela é doida, é safada Era botou na quebrada, veio toda desconfiada Essa novinha, ela é louca, seja empurrada Tô de quebrada, carburando, só vendo ela sentar Sequência de vapor na tia que ela não vai aguentar Tu pode dizer que uma hora eu vou te achar e eu vou te empurrar Que eu vou te empurrar e eu vou te empurrar Que eu vou te empurrar Tô de quebrada, carburando, só vendo ela sentar Sequência de vapor na tia que ela não vai aguentar Tu pode dizer que uma hora eu vou te achar e eu vou te empurrar Que eu vou te empurrar e eu vou te empurrar Que eu vou te empurrar Trabalhamos em nome de Marcos da Pitu Alô do revestimento, tamo junto papai Bora o Marcos, bota a Pitu pra gente aí com o tempo É nóis Master Drive, o melhor pendrive do Brasil Meu parceiro Flávio Mulherito, o melhor de cantina grande O solinho mais cabuloso do Brasil Oh, ai, passando e foco, foco Ei, tamo o resto Eduardo, Eduardo, tamo junto e misturado Oh, novinha, que transa foda Tu vai na botada e eu vou no gemido Enquanto que tu vá fora Tu sente a brisa sentando no pinto Caralho, vem sentando sorrindo Caralho, vem sentando sorrindo Dessa vez bota lá fora Essa porra, tô dentro, nós tem um menino Caralho, vem sentando sorrindo Caralho, vem sentando sorrindo Dessa vez bota lá fora Essa porra, tô dentro, nós tem um menino Oh, novinha, que transa foda Tu vai na botada e eu vou no gemido Enquanto que tu vá fora Tu sente a brisa sentando no pinto Ha, ha, vou sentando sorrindo Ha, ha, vou sentando sorrindo Vê se tu guarda pra fora Essa porra, tô dentro, nós tem um menino Ha, ha, vou sentando sorrindo Ha, ha, vou sentando sorrindo Vê se tu guarda pra fora Essa porra, tô dentro, nós tem um menino Pressão, papai Daquele jeitão Passando e pô, pô, pô Eita, molesta Só que tu é CDs J.R. Itabuna, CDs Estourou, mais um Novinha, que transa Fora, tu vai na botada e eu vou no gemido Enquanto que tu vá fora Tu sente a brisa sentando no pinto Caralho, vem sentando sorrindo Caralho, vem sentando sorrindo Dessa vez bota lá fora Essa porra, tô dentro, nós tem um menino Caralho, vem sentando sorrindo Pera aí, Martins, CDs Quando tu junto tá ali com um copo sucrito Na mão com a mulher, mas vota aí Pera aí, vota aí Sorrindo, que transa Fora, tu vai na botada e eu vou no gemido Enquanto que tu vá fora Tu sente a brisa sentando no pinto Ha, ha, vou sentando sorrindo Ha, ha, vou sentando sorrindo Vê se tu guarda pra fora Essa porra, poder, nós tem um menino Ha, ha, vou sentando sorrindo Ha, ha, vou sentando sorrindo Vê se tu guarda pra fora Essa porra, poder, nós tem um menino É assim, ah, vou sentando sorrindo Ha, ha, vou sentando sorrindo Vê se tu guarda pra fora Essa porra, poder, nós tem um menino É assim, ó Fora, meu parceiro Assis.com Alô, Gasparzinho, C10 Iago, C10 Meu parceiro Jail Records LC Divulgações Leozinho, C10 Paulo Rico, C10 Tamo junto A sacanagem tá rolando Pra acabar que não tem hora Convoquei todos os amigos Então bora, patrita, bora Sacanagem tá rolando Pra acabar que não tem hora Convoquei todos os amigos Então bora, patrita, bora Sacanagemzinha Pensei que tu gostas Sacanagemzinha Pensei que tu gostas Bora, patrita, bora Bora, patrita, bora O teu coração, meu Deus Mas tá jogando aqui agora Bora, patrita, bora Bora, patrita, bora O teu coração, meu Deus Mas tá jogando aqui agora Bora, patrita, bora Bora, patrita, bora O teu coração, meu Deus Mas tá jogando aqui agora Onde passou da bolacha Da carvazora O rei varre no chão Agulchão O rei o que sai Batir Derrubiu pra fome Tá com a festa Bora, dedar Barbe Shop Meu parceiro Matheus Tamo junto Bebê do parejão Itaúna C10 Estourou mais Sacanagem tá rolando Pra acabar que não tem Sacanagem tá rolando Pra acabar que não tem Então aumenta o paredão Bora, patrita, bora Sacanagemzinha Eu sei que tu gostas Sacanagemzinha Eu sei que tu gostas Bora, patrita, bora Bora, patrita, bora O teu coração, meu Deus Mas tá jogando aqui agora Bora, patrita, bora Para, patrita, bora O teu coração, meu Deus Mas tá jogando aqui agora Bora, patrita, bora Bora, patrita, bora O teu coração, meu Deus Mas tá jogando aqui agora Daquele jeitão, papai Vai segurando Ó Passar um pouco, um pouco Aluflex CDs, Londres CDs RD7 CDs, Fora Gugino, Tavaco, Valado, Ano Estorado É o O, J.R. Música Aperta o teclado aí, cuidado pra não quebrar, viu? Aí tá certo, ó o solo RD7 CDs é o nome do cara Me perguntou por que tô assim com ela Porque só ligo quando tô afim de transar Eu respondi, calma, não se desespera Meu coração me proibiu de apaixonar Só não parou nada sobre tua setada Deu reburado que me faz enlouquecer Por isso sempre quando bate a saudade Solve o tesão e eu só penso em você Vem sentando, reburando Sem sentimento não vou me apegar Até pode me tirar da tua vida Mas meu pau vai abandonar Vem sentando, reburando Sem sentimento não vou me apegar Até pode me tirar da tua vida Mas meu pau vai abandonar RD7 CD 11 CDs Itabuna CDs Estourou mais um Me perguntou por que tô assim com ela Porque só ligo quando tô afim de transar Eu respondi, calma, não se desespera Meu coração me proibiu de apaixonar Só não parou nada sobre tua setada Deu reburado que me faz enlouquecer Por isso sempre quando bate a saudade Sobe o tesão e eu só penso em você Vem sentando, reburando Sem sentimento não vou me apegar Até pode me tirar da tua vida Mas meu pau vai abandonar Vem sentando, reburando Sem sentimento não vou me apegar Até pode me tirar da tua vida Mas meu pau vai abandonar Alô, bachetrave, o melhor pendrive do Brasil Tamo junto e misturado Tem que respeitar, papai Faça-me, pô, pô, pô Eita, molesta RL gravações, tamo junto Tiago em CDs E FI em CDs Tamo junto, papai